Não sei, mas o Paraíba é assim. Não sei se vocês conhecem o Paraíba. Paraíba? Eu já vi esse cara de algum lugar. Vai dar para trocar do LC desse f... Abre o tempo para f... Vai dar para trocar do LC desse f... Abre o meu cara. A trocar do LC desse f... Ataque essa diversão para f... Tinha mais amiga para sentar no... Tinha mais amiga para sentar no... Hoje rola putaria. Porra, eu nem vi esse cara. Vou botar devagar. Trava o venta, Raul, aqui. Toma de campo, toma de lanche. Vou botar devagar. Olha lá, olha o canal do R10 e Pita, mano. Só lançamento. Ah, mas o cara não é o cara não, não. É o curso, não é o texto, cara. O jeito que eu gosto, ele é todo. Eu vou botar devagar. Olha, esses caras é bem bem. Vai dar para trocar do LC desse f... Tinha essa f...